Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 6 de 11 e nossa aulinha de matemática, né? Hoje é a queridinha, né gente? Sexta-feira. Então o que é que a gente vai trabalhar hoje? O calendário, que é isso aqui, ó. O calendário que mamãe e papai recebem de brinde de vários estabelecimentos comerciais como padaria, supermercado, açougue. Então aqui no calendário tem muitas informações. A primeira, o ano que nós estamos, que é 2020. Depois, os 12 meses do ano, que é esses 12 quadradinhos aqui. E também o dia da semana e a data, que são os números. Então vamos trabalhar hoje com os sete dias da semana. Gente, muitas pessoas acham que o dia da semana começa a dar segunda e não é, estão errados, tá? Mas vocês não vão ficar debochando nem chamando ninguém de animão. Tem que fazer o quê? Explicar, explicar a eles, dizer, olha, começa sempre do domingo. Não é mais bonitinho fazer isso? Então vamos lá. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Esses são os sete dias da semana que estão aqui, ó. Aqui nessa partezinha de cima. Então vocês vão pegar o livro de vocês, pegaram, e vai abrir na página 188, ok? 188. No número sete tem assim. Ricardo pesquisou a previsão do tempo da próxima semana para a cidade em que ele mora. Então aqui tá a pesquisa que ele fez, que ele deve ter feito no Google, né gente, ó. Tá vendo a pesquisa? Então, dependendo desta pesquisa dele, é que vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Vamos lá. Letra A. Escreva a quantidade de dias ensolarados com o sol entre nuvens ou o chuvoso. Então temos aí, ensolarado, sol entre nuvens e chuvoso. Olha aí na pesquisa dele, quantas vezes aparece ensolarado, que o sol aí tá bem bonitinho no sete. Vamos contar, pegos lá, um, dois, três, quatro. Coloca o número quatro. Pronto? Agora, procure aí nessa mesma pesquisa, onde tem sol entre nuvens. Acharam aí? É uma nuvenzinha com sol. Vamos contar quantas vezes? Só tem uma. Contaram aí? Então bota o número um no próximo quadradinho. No terceiro quadradinho, que são chuvosos, é o que tá caindo gotinhas. Vamos contar? Um, dois. Coloca o número dois. Pronto. Agora nós vamos pra letra B. Na letra B, tem dizendo assim, preste atenção. O primeiro dia da semana é domingo. É verdade que eu disse a vocês que muita gente acha que é na segunda, é no domingo. Siga as setas, escrevendo as vogais que faltam para completar os nomes dos dias da semana. Aí já temos aí domingo. Ok, já nos ajudou, né, o livro? No próximo, a setinha tem aí segunda-feira. Quais são as letrinhas que estão faltando aí no quadrado? Vou ajudar vocês. Tá faltando o E, o U e o A. Coloquem. Vamos seguir a setinha para o lado. Terça-feira, tá faltando o E e o A. Segue a setinha para baixo e vira de ladinho. Aí temos aí quarta-feira. É o A e o A. No próximo, a setinha tem quinta-feira. Aí vocês vão botar o I, o A e o L. Desce a setinha e segue para o lado. Sexta-feira, vamos colocar quatro letrinhas. E, A, E, A. Pronto? E na última setinha é o sábado. Coloque aí. A, A e O. No primeiro A, coloque acento agudo. Porque sábado eu falo para fora. Pronto? Na letra C, só é para você falar com a boquinha. Porque é onde tem um balãozinho. Como está o dia de hoje na cidade que você morre? Fazendo uma pergunta. Você vai olhar pela janela e vai ver se ele está ensolarado ou só entre núcleos. Aí vocês vão escrever o quê? Vocês vão escrever não. Vocês vão falar. Gente, passou um carro aqui. Um som bem alto. Foi o quê? Porque eu tive que abrir a janela assim, né? Aí quando eu abri a janela, passou o carro. Quase atrapalhou nossa aula, né? Isso também acontece aí. Aqui acontece demais. Então, vamos seguir. 189. Leiam o que Ana está dizendo e observe no calendário o mês que ela faz aniversário. Ana é a minha xará, essa menininha aí. Ela está dizendo aí no balãozinho, na fala. Eu faço aniversário no dia 19 de julho. Marcaram 19 a data, julho o mês. E julho está aqui também no calendário. Certo? Então, vamos lá. Ela pegou o calendáriozinho para pesquisa de vocês. Olha como Ana, essa menininha, vai ajudar. Ok? Então, vamos lá. Nesse calendário, estão indicando os dias da semana e os meses do ano. De acordo com esse calendário, vamos responder a letra A, B, C, D e E. Na letra A, quantos dias tem a semana? Então, vocês vão contar, olha para cá, para o calendáriozinho, e vocês vão contar cada um desses. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bota o número sete lá. Marcos X, no dia da semana em que Ana faz aniversário este ano? Porque esse calendário é desse ano. Então, vocês vão para o calendário de novo. Vão ver aqui onde é que está o dia 19. E vai subir aqui, olha. Então, ela está fazendo no domingo. Marcos X, na letra C, nesse ano, o último dia do mês de junho, corresponde a que dia da semana? Você vai de novo no calendário, no último mesinho, sobe e vê qual é o nome aqui em cima, olha. Pronto, aí você vai lá e coloca. Quem colocou sexta-feira, olha, muito bem sexta-feira. Letra D, quantos dias tem o mês de julho? Não precisa contar, não. Vai lá e vê o último número. Está aqui, olha, 31. Aí você vai vir e colocar 31. Letra E, quantos sábados tem o mês de julho desse ano? Você vai, tudo você vai usar o calendáriozinho. Vai aqui no sábado e vê quantos tem. Um, dois, três, quatro. Você vai lá e bota o número quatro. Próxima página, 190. Ivo destacou no calendário alado o dia do nascimento de sua irmã, Júlia. Ele já destacou aí, ó. Vocês vejam aí no calendáriozinho de vocês do livro. É esse aqui. Estão vendo o que está circulado aí? Ela fez no dia 16, já está circuladinho. Então, Júlia nasceu em qual dia da semana? Não tem o dia 16, você sobe com o dedinho e tem o dia da semana aí, que é quarta-feira. Pronto? Letra B. Marque o X no dia da semana que corresponde ao dia anterior do aniversário de Júlia. Júlia nasceu no dia 16, ela vai fazer aniversário numa quarta-feira. Qual é o dia anterior? Olha aqui. Se ela faz aniversário na quarta, anterior é terça-feira. Marque um X no quadradinho. E na próxima, marque uma bolinha pretinha no dia da semana que corresponde ao dia depois. Então, depois é quinta-feira. Bota uma bolinha preta dentro do quadradinho de quinta-feira. Letra C. E finalizando. Qual é o dia, o mês e o ano do nascimento de Júlia? Você vai ter que voltar para o calendário. Qual foi o dia que o irmão dela circulou? Ai, muito bem. Eu ouvi daqui 16. Bota o número 16. Qual é o ano do calendário? Está lá em cima. Acertou. Quem botou 2019. Tem que olhar para o calendáriozinho. E o mês? Acertou também quem falou o mês de janeiro, que está aí, ó. Bem grandinho. Ok. Terminamos esse nosso livrinho. Daqui a pouco eu venho com o nosso próximo. Pronto. Voltamos com o nosso livrinho aqui, ó. O caderno de atividade. Abram aí na página 57 e coloquem a datinha de hoje. Pronto. Vamos lá. João pratica a natação todas as tardes. Veja no relógio o horário de início do seu treino. Então, está aí no relógio, marcando duas horas. Por quê, tia? Nesse relógiozinho aí, em cima, na quadra, onde tem a piscina, né? Está marcando aí. O ponteiro pequeno está no dois e o ponteiro grande está no doze. Então, está marcando o quê? Duas horas. Ele chega de duas horas. Ótimo. Você já sabe. Então, vamos lá. Complete o esquema e determine o horário que o treino de João termina. Que horas começou o treino dele aí no relógio? Quem disse duas horas está certo. Bota o número dois. Aí, no meio, tem dizendo quantas horas ele vai passar treinando aí. Duas. Então, qual será a hora que termina o treino dele? Ele não chegou de duas. O treino não é duas. Juntando. Um, dois, três, quatro. Bota quatro lá. Pronto. Vamos para o sexto quesito e último deste livro. Complete com o nome do dia da semana, que vem imediatamente antes e imediatamente depois. Então, temos um dia da semana aí no meio. No meio. Aí, você vai determinar. Vamos lá. Olhando para cá, para ali ajudar. Sábado. O sábado está aqui. Quem é que vem antes? Sexta-feira. Quem é que vem depois? Depois do sábado, nós voltamos para o começo. Então, é domingo. Próximo que a gente vai pesquisar é terça-feira. Olha ela aqui. Quem vem antes? Segunda-feira. Quem é que vem depois? Quarta-feira. O próximo é quinta-feira. Está aqui. Quem é que vem antes? Quarta-feira. Quem é que vem depois? Sexta-feira. Vamos para o próximo. É sexta-feira. Localizei. Está aqui. Quem é que vem antes? Quinta-feira. Quem é que vem depois? Sábado. Ok? Então, terminamos o nosso livro. Mas, daqui a pouco, eu venho com a tarefa de outra tarefinha que vai para o caderno, tá? Oi, gente. Tudo bom? Preste atenção. Agora, nós vamos para a nossa tabuada de três. Lembra? Tabuada de multiplicação, que é a mesma coisa de vezes. Vezes. Que é isso aqui. Várias vezes. Hoje, nós estamos trabalhando com a tabuada de três. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder, né? Copiar e responder no caderno de vocês. De novo. Não evite de contar em dedo que vocês vão se atrapalhar. Vocês, primeiro, vão desenhar. Tá certo? Então, vamos lá. Temos aí a tabuada de três. Sabemos toda vez que vem com zero, é zero. Então, três vezes um. É um. Três vezes. Ó. Eu contei, deu três. Três vezes dois. São dois. Três vezes. Contei e deu seis. Três vezes três. Três vezes três. São três. Três vezes. Eu contei e deu nove. Três vezes quatro. Ó. Quatro. Três vezes. Vai dar doze. Três vezes cinco. É cinco. Três vezes. Contei e deu quinze. Três vezes seis. É seis. Três vezes. Vai dar quanto? Dezoito. Três vezes sete. É sete. Três vezes. Contei. Deu vinte e um. Três vezes oito. São oito. Três vezes. Deu vinte e quatro. Três vezes nove. São nove. Três vezes. Contei e deu vinte e sete. Três vezes dez. São dez. Três vezes. Eu contei e deu trinta. Então, essa é a nossa tabuadinha de hoje. A de três. Três vezes zero, zero. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Três vezes cinco, quinze. Três vezes seis, dezoito. Três vezes sete, vinte e um. Três vezes oito, vinte e quatro. Três vezes nove, vinte e sete. Três vezes dez, trinta. Três vezes dez. Aí vem a nossa tarefinha. Vocês vão pegar num caderno, copiar e responder, fazendo pauzinho pra ajudar. Ok? Aí vocês vão aprender que vai ser ótimo. Então, essa é a única tarefinha do caderno de vocês. Estou finalizando aqui nossa aulinha de matemática. Beijo e se cuide. Tchau. 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 Tchau.